Eu não acho justo eu despirar minha alma pra ficar contigo Se você só tem o trabalho de despirar roupa pra ficar bonito Você só me encosta pra fazer amor A nossa relação não tá legal A gente tem fogo mas não tem calor A gente tá junto mas não é casal Você só vai perceber o quanto na vida da gente Quando a minha ausência te botar contra a parede Quando você ver a minha boca Beijando outra bem apaixonada Prepare o coração, só que vai ser pior que por um dedo na tomada Quando você ver a minha boca Beijando outra bem apaixonada Prepare o coração, só que vai ser pior que por um dedo na tomada E já que o meu amor só segue em cima da sua cama Me chame de lençol e não de namorada Você só me encosta pra fazer amor A nossa relação não tá legal A gente tem fogo mas não tem calor A gente tá junto mas não é casal Você só vai perceber o quanto na vida da gente Quando a minha ausência te botar contra a parede Quando você ver a minha boca Beijando outra bem apaixonada Prepare o coração, só que vai ser pior que por um dedo na tomada Quando você ver a minha boca Beijando outra bem apaixonada Prepare o coração, só que vai ser pior que por um dedo na tomada E já que o meu amor só serve em cima da sua cama Me chame de lençol e não de namorada Já faz um tempo que eu tô de longe só te paquerando Você se ligou, eu sei Tá conchechando com os amigos e nem soube disfarçar Vacilou, eu já ganhei O que impede dessa noite de nós dois ficarmos juntos Se você tá solteiro E eu também tô Tá os dois de bobeira Demorou Me beija com gosto de cerveja Minha boca deseja Minha boca deseja Minha liga na sua Vamos ficar juntinhos essa noite Três horas é pouco Tem que ser de noite Vem me beijar com gosto de cerveja Minha boca deseja Minha boca deseja Minha liga na sua Vamos ficar juntinhos essa noite Três horas é pouco Tem que ser de noite Já faz um tempo que eu tô de longe só te paquerando Você se ligou, eu sei Tá conchechando com os amigos e nem soube disfarçar Vacilou, eu já ganhei O que impede dessa noite de nós dois ficarmos juntos Se você tá solteiro E eu também tô Tá os dois de bobeira Demorou Me beija com gosto de cerveja Minha boca deseja Minha liga na sua Vamos ficar juntinhos essa noite Três horas é pouco Tem que ser de noite Vem me beijar com gosto de cerveja Minha boca deseja Minha liga na sua Vamos ficar juntinhos essa noite Três horas é pouco Tem que ser de noite Eu vou colar na vaquejada Vou levar meu palidão Tá chegando a mulher Águila, você é ostentação Quem é Luria, morena em cima do alazão A festa já tá bombona E agora é condição Sou capa louca Sou invocado Só derrubo boi na faixa Vaqueiro desmantelado E quem quiser me acompanhar Vem pro meu lado Levantar esse troféu de vaqueiro desmantelado Valeu boi Sou vaqueiro desmantelado Valeu boi Sou vaqueiro desmantelado Valeu boi Valeu boi Sou vaqueiro desmantelado Valeu boi Tava pensando como faz pra tirar você da mente Um passado que ainda tá presente Um amor antigo Um caso indefinido Sem de madrugada ligar o número restrito Atende e finge ser apenas um amigo Diz que precisa sair Vem me encontrar Mesmo que rapidinho Você sabe quando a gente se encontra É fogo, é desejo Do amor tomar de conta Dessa vontade louca Não dá pra segurar No carro, na sala A gente faz gostoso Basta um telefone Eu tô aí de novo E vista aquela roupa Que te faz sonhar É que eu tô doida Dá pra te amar Sem de madrugada ligar o número restrito Atende e finge ser apenas um amigo Diz que precisa sair Diz que precisa sair Vem me encontrar Mesmo que rapidinho Você sabe quando a gente se encontra É fogo, é desejo Do amor tomar de conta Dessa vontade louca Não dá pra segurar No carro, na sala A gente faz gostoso Basta um telefone Eu tô aí de novo E vista aquela roupa Que te faz sonhar Você sabe quando a gente se encontra É fogo, é desejo Do amor tomar de conta Dessa vontade louca Não dá pra segurar No carro, na sala No carro, na sala A gente faz gostoso Basta um telefone Eu tô aí de novo E vista aquela roupa Que te faz sonhar É que eu tô doida Dá pra te amar A galera tá no posto O esquema tá marcado O paredo nas alturas E os manos já tão ligados As novinhas tão no prima Tão chegando devagar Desce logo essa birida Que o bicho vai pegar Tá, 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 tá A novinha tá que tá Tá, 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 tá Tá doidinha pra chapar Tá, 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 tá A novinha tá que tá Tá doidona, tá chapada Tá doidinha pra sentar Tá, 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 tá A novinha tá que tá Tá, 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 tá Tá doidinha pra chapar Tá, 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 tá A novinha tá que tá Tá doidona, tá chapada Tá doidinha pra sentar A galera tá no posto, o esquema tá marcado O paredo nas alturas e os mano já tão ligado As novinhas tão no clima, tão chegando devagar Desce logo essa birida que o bicho vai pegar Tá, tá, a novinha tá que tá Tá, 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 tá doidinha pra chapar Tá, tá, a novinha tá que tá Tá doidona, tá chapada, tá doidinha pra sentar Tá, 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 a novinha tá que tá Tá, 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 tá doidinha pra chapar Tá, 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 a novinha tá que tá Tá doidona, tá chapada, tá doidinha pra sentar Tá, tá, a novinha tá que tá Tá, tá, tá doidinha pra sentar Tá, 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 a novinha tá que tá Tá doidona, tá chapada, tá doidinha pra sentar Chama que é sucesso 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 Não se pode confiar, não se pode confiar Não se pode confiar, não se pode confiar Batei na porta, eu não sei a minha Só prendi com fé, só prendi com fé Não deixa de querer, não deixa de querer 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 Não deixa de querer Não deixa de querer, não deixa de querer Não deixa de querer, não deixa de querer Não deixa de querer Não deixa de querer